No vídeo de hoje, vamos explorar os 10 maiores países da Europa em termos de área. A Europa é um continente repleto de diversidade cultural, história rica e paisagens deslumbrantes, e estes países são exemplos impressionantes dessa diversidade. Vamos descobrir curiosidades, marcos icônicos e fatos interessantes sobre cada um deles. Prepare-se para uma jornada fascinante através de algumas das nações mais influentes, belas e enormes do mundo. Em décimo lugar, Itália. A Itália, com uma área de aproximadamente 301 mil quilômetros quadrados, ocupa o décimo lugar entre os maiores países da Europa. Conhecida por sua rica história, arte renascentista, culinária deliciosa e paisagens deslumbrantes, a Itália é um dos destinos mais populares do mundo. Roma, a capital, é o coração histórico e político do país, com monumentos icônicos como o Coliseu, o Fórum Romano e o Vaticano. A Itália é berço da civilização romana, cuja influência se estende por todo o mundo ocidental. A Itália é abençoada com uma variedade impressionante de paisagens, desde os picos nevados dos Alpes até as praias ensolaradas da Sicília. A Toscana é famosa por suas colinas ondulantes, vinhedos e cidades medievais como Florença e Siena. Veneza, com seus canais românticos e arquitetura única, atrai milhões de turistas todos os anos. A Itália oferece uma combinação irresistível de história antiga, arte sublime, culinária excepcional e paisagens lindas. Em nono lugar, Polônia. A Polônia, com uma área de aproximadamente 312 mil quilômetros quadrados, é um dos maiores países da Europa. Situada no coração da Europa Central, a Polônia é conhecida por sua rica história, cultura vibrante e resiliência histórica. Varsóvia, a capital, é um testemunho vivo da história turbulenta da Polônia. Durante séculos, o país foi um centro de inovação cultural e científica, com figuras como Copérnico, Chopin e Marie Curie. A Segunda Guerra Mundial deixou marcas profundas e a reconstrução meticulosa de Varsóvia, após a destruição, é um símbolo da determinação polonesa. A Polônia possui uma paisagem diversificada, desde as montanhas dos Cárpatos no sul até as planícies da Masóvia e as praias do Mar Báltico no norte. Cracóvia, antiga capital real, é um dos destinos mais populares, famosa por seu centro histórico medieval e o Castelo de Wawel. Em oitavo lugar, Finlândia. A Finlândia, com uma área de aproximadamente 338 mil 145 quilômetros quadrados, está listada entre os maiores países da Europa. Localizada no norte do continente, a Finlândia é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, vastas florestas, milhares de lagos e uma rica cultura que combina tradições antigas com modernidade. A capital, Helsinki, é uma cidade vibrante e moderna, situada à beira-mar. Helsinki é conhecida por sua arquitetura arrojada, design inovador e uma cena cultural dinâmica. Museus, galerias de arte e festivais ao longo do ano celebram a rica herança cultural e artística da Finlândia. Uma das características mais marcantes da Finlândia é sua natureza intocada. O país é famoso por seus milhares de lagos, que refletem as florestas densas e o céu claro. Durante o verão, os finlandeses aproveitam o sol da meia-noite, enquanto no inverno, as paisagens cobertas de neve oferecem um cenário mágico para atividades como esqui e snowboard. A Lapônia, no extremo norte, é conhecida como a Terra do Papai Noel e é um destino popular para ver a aurora boreal. Em sétimo lugar, Alemanha. A Alemanha, com uma área de aproximadamente 357.168 km², é um país enorme da Europa. Conhecida por sua rica história, economia robusta e diversidade cultural, a Alemanha desempenha um papel central no continente europeu. Berlim, a capital, é um símbolo de resiliência e transformação, com marcos históricos como o Portão de Brandemburgo e o Muro de Berlim, que testemunharam eventos cruciais do século XX. A cidade é um centro vibrante de cultura, arte e inovação, atraindo visitantes do mundo todo. A Alemanha possui uma paisagem diversificada, desde as montanhas dos Alpes no sul até as praias do Mar do Norte e do Mar Báltico no norte. A Floresta Negra, com suas densas florestas e vilarejos pitorescos, é um destino popular para caminhadas e turismo rural. A Rota Romântica, que serpenteia por cidades medievais e castelos encantadores, é uma das rotas turísticas mais famosas do país. A culinária alemã é rica e variada, refletindo as tradições regionais. A Alemanha também é famosa por suas cervejas, com festivais como a Oktoberfest em Munique, celebrando essa tradição. O vinho, especialmente da região do Reno, também é altamente apreciado. Em sexto lugar, Noruega. A Noruega, com uma área de aproximadamente 385.178 quilômetros quadrados, se destaca como um dos maiores países da Europa. Conhecida por suas paisagens lindas, fiordes majestosos e uma qualidade de vida excepcional, a Noruega é um destino de sonho para os amantes da natureza e da aventura. A capital, Oslo, é uma cidade vibrante que combina modernidade e história, oferecendo uma rica cena cultural com museus, galerias de arte e parques. A arquitetura norueguesa reflete uma fusão de estilos contemporâneos e tradicionais, como evidenciado pela icônica Ópera de Oslo e pelas antigas igrejas de madeira, conhecidas como Stave Churches, que datam da Idade Média. A Noruega é famosa por seus fiordes, que são considerados algumas das mais impressionantes paisagens naturais do mundo. O Geiranger Fjord e o Nairoi Fjord são patrimônios mundiais da Unesco e atraem turistas de todo o planeta, que buscam explorar suas águas cristalinas e montanhas imponentes. Em quinto lugar, Suécia. A Suécia, com uma área de aproximadamente 450 mil quilômetros quadrados, é o dos maiores países da Europa. Localizada na Península Escandinava, a Suécia é conhecida por suas paisagens naturais deslumbrantes, rica história cultural e sociedade progressista. A capital, Estocolmo, é uma cidade espalhada por 14 ilhas, conhecida por sua arquitetura moderna e histórica. O Palácio Real, a Ganla Sten, Cidade Velha, e o Museu Vasa são algumas das principais atrações turísticas. Estocolmo é também um centro de inovação e tecnologia, abrigando empresas de renome mundial e startups. A Suécia é famosa por suas vastas florestas, lagos cristalinos e montanhas. Em quarto lugar, Espanha. A Espanha, um dos maiores países da Europa em área, cobre aproximadamente 505.990 quilômetros quadrados. Localizada no sudoeste do continente, a Espanha é conhecida por suas cidades vibrantes, praias ensolaradas e uma herança cultural que remonta a milênios. Madrid, a capital, é um centro cultural e político, com museus renomados como o Prado, que abriga obras de Velázquez e Goia. Barcelona, à beira-mar, fascina com a arquitetura modernista de Gaudí e a agitada vida noturna à beira-mar. O país é um mosaico de influências culturais, desde as tradições mouriscas da Andaluzia até as festas animadas da região da Catalunha. Além das cidades cosmopolitas, a Espanha oferece um interior pitoresco de montanhas cobertas de neve, vinhedos ondulantes e aldeias históricas, que preservam tradições ancestrais. Com sua combinação única de história, arte, gastronomia e natureza exuberante, a Espanha continua a encantar e atrair visitantes de todo o mundo, proporcionando uma experiência verdadeiramente inesquecível. Em terceiro lugar, França. A França, um dos maiores países da Europa, com uma área de aproximadamente 551 mil quilômetros quadrados, é um destino que encanta pela sua história rica, cultura sofisticada e paisagens belíssimas. Paris, sua capital icônica, é conhecida como a Cidade Luz, um centro mundial de arte, moda, gastronomia e cultura. A Torre Eiffel, o Louvre e a Catedral de Notre-Dame são apenas alguns dos marcos que atraem milhões de visitantes todos os anos. Além de Paris, a França oferece uma diversidade impressionante de paisagens naturais. Desde as praias ensolaradas da Riviera Francesa, até os picos nevados dos Alpes e os vinhedos exuberantes da região de Bordeaux, o país cativa com sua beleza variada. Os castelos do Vale do Loire, com sua arquitetura imponente e jardins elaborados, são testemunhos da riqueza e do glamour da antiga nobreza francesa. Os vinhos franceses, como os produzidos em Bordeaux, Borgonha e Champagne, são alguns dos mais prestigiados do mundo. Em segundo lugar, Ucrânia. A Ucrânia, um dos maiores países da Europa, com uma área de aproximadamente 600 e 3 mil quilômetros quadrados, é uma nação de rica história e cultura vibrante. Localizada na região leste do continente, faz fronteira com a Rússia ao leste, Belarus ao norte, Polônia, Eslováquia e Hungria ao oeste, e Romênia e Moldávia ao sul. Kiev, sua capital e maior cidade, é um centro cultural e histórico, repleto de monumentos que remontam ao período medieval e além. A Ucrânia tem sido um cruzamento de culturas e influências ao longo dos séculos, o que se reflete em sua diversidade étnica e nas muitas línguas faladas dentro de suas fronteiras. A paisagem ucraniana varia desde as vastas planícies ao norte, até as montanhas dos Cárpatos no oeste, oferecendo uma riqueza de recursos naturais e biodiversidade. O país é conhecido por suas terras férteis, que há séculos sustentam uma agricultura diversificada e produtiva, além de sua indústria de energia, com destaque para o setor de gás natural. Em primeiro lugar, Rússia. A Rússia, não apenas um dos maiores países da Europa, mas também do mundo, impressiona pela sua vastidão e diversidade. Com uma área de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, estende-se por dois continentes, Europa e Ásia, mas, considerando apenas a parte europeia, cerca de 3.970.000 quilômetros quadrados. Moscou, a sua capital, é um centro cultural, político e econômico de importância global, conhecida por seus monumentos históricos como o Kremlin e a Catedral de São Basílio. A história da Rússia é rica e complexa, marcada por períodos de expansão territorial, grandes transformações políticas e avanços científicos significativos. Desde os Czares até a Era Soviética e os tempos modernos, a Rússia influenciou profundamente a cultura mundial através da literatura, artes visuais, balé e música clássica. Geograficamente diversa, a Rússia abriga uma variedade impressionante de paisagens naturais, desde as vastas estepes da Sibéria até as majestosas montanhas do Cáucaso e as tundras árticas do norte. O Lago Baikal, o mais profundo do mundo, e a península de Kamchatka, com seus vulcões ativos, são testemunhos da beleza natural e da diversidade única do país. Culturalmente, a Rússia é conhecida por suas tradições folclóricas, festivais coloridos e uma herança de contos de fadas que inspiraram artistas e escritores ao longo dos séculos. Vocês conheceram os 10 maiores países da Europa. Que tal conhecer os 15 menores países da Europa? Assista a este outro vídeo aqui ao lado e descubra quais são. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto